Maninha de Carvalho Aí, Tonzinho comendo na casa de quem? Azuleide, Valderi Frango frito, fava, farofa de cuscuz com fígado Frango, galinha, caipira, fígado A dona Azuleide comendo aqui, tá gostoso, dona Azuleide? Delícia! E aí, Valderi, tava gostoso? Aqui, gente, a família do Antônio Tio dele, a tia, esqueci de falar, a prima A Joana E vocês não comem, não, gente? Tão com vergonha de comer? Pode comer É que vocês comem muito Aí tem que fazer Mas ali tá comendo, ó A catinha A catinha Bora Azuleide, come Azuleide E aí, Tonzinho, tá muito bom aí? Tá ótimo O que que você comeu? Comi galinha, caipira, fava, arroz e pepeiro Muito bom Aí, quando eu comia banana Aí Aí